Qual é a área da circunferência escrita em um triângulo ABC, cuja área desse triângulo vale 12 raiz de 5, cujas medidas do lado são 7, 8 e 9? Galerinha, preste atenção que tem um bizu fantástico aqui. Você tem esse triângulo aqui. Vou tentar fazer um desenho aqui, tá bom? Esse é o círculo, tá bom? Imagina que isso é um círculo, tá bom? Aqui vale 7, aqui vale 8, aqui vale 9. Aqui você tem um raio dele, beleza? A circunferência está escrita. Ele quer a área dessa circunferência. Para você achar a área da circunferência, você precisa do raio, porque a área é πr². Show de bola? E você sabe que a área do triângulo é 12 raiz de 5. Aí, pega esse bizu aqui, irmão. Pega esse bizu que é poderoso. Tu não vai errar. Toda vez, já caiu mais de uma vez na ESA. Fica ligado nisso. Toda vez que tiver o círculo dentro do triângulo, a área do triângulo, você vai sair por aqui, que a área do triângulo é o semiperímetro vezes o raio. Show? Sempre, Renato. Isso é sempre, Renato. Só toda vez. Toda vez que você tiver a área do triângulo, vai ser o semiperímetro vezes o raio. Show? Adriele, perde o medo e só faz a tua parte. Bora. Tu tá com a faca e o queijo na mão. Tá com o curso lá pra aprender. Assiste duas aulas por dia. E vamos embora. Duas a três aulas por dia. As aulas têm, em média, 30 minutos. Dá pra fazer aí quatro aulas por dia, bem. A área do triângulo é o semiperímetro vezes o raio. Sempre. Então, olha que legal. Eu sei, olha como vai ficar tranquilo. Eu sei que a área do triângulo é 12 raiz de 5. Show? A área do triângulo é 12 raiz de 5. Então, eu vou usar essa daqui. O semiperímetro, o que é o semiperímetro, galera? O semiperímetro é a metade do perímetro. Nos livros, você vai ver que o perímetro é 2P e o semiperímetro é P. Aí, a área é P vezes R. Mas eu prefiro que você entenda que é semiperímetro. Tá bom? Pra não errar. Semiperímetro é o quê? Metade do perímetro. Você vai somar os lados. 7 mais 8 mais 9. E vai dividir por 2. Beleza? 7 mais 8 dá 15. Correto? Vou deixar só a tela aqui. Deixar só a tela aqui. 7 mais 8 dá 15. 8 mais 9. Isso daí dá 24. Dividido por 2 dá 12. Então, o semiperímetro é 12. Beleza? Esse é o semiperímetro. Agora, você substitui na fórmula aqui, no bizu que eu te dei. E encontra o raio. Olha só. Como é que é a área do triângulo? Só substituir. 12 raiz de 5. Só substituir. Olha como fica fácil. Igual. Qual o semiperímetro? 12 vezes o raio que é R. Beleza? Aqui, 12 está multiplicando desse lado e 12 está multiplicando desse lado. Vai embora. Qual o valor do raio, galera? Raiz de 5. Pronto. Morreu. Esse é o raio. Olha como fica simples. Pouca conta sabendo disso. Agora, ele quer a área da circunferência. Pi R². Então, como é que vai ficar? Pi é pi vezes o raio que é raiz de 5 ao quadrado. Show? Vai embora. Qual o valor da área, galera? 5 pi metros quadrados. Show? Qual é o meu gabarito? Marco o V da vitória. Letra A. Show de bola?